Bom dia pessoal, agora a gente vai para o dia 27 de semana. Bom dia, agora a gente vai para o dia. Essa foi a vencedora do carro, é a Rosy Clare, a parecida Mioto. Ela respondeu certa pergunta e a gente vai ligar agora para ela informando que ela foi a vencedora do carro. A gente agradece a todo mundo.